A Assembleia Legislativa esteve movimentada nesta quarta-feira A sessão matutina foi dominada pelas discussões envolvendo a possível demissão do secretário estadual de saúde, Mauri Rodrigues Deputados do PP endureceram o discurso e exigiram o imediato desligamento do colega progressista Durante a sessão, o deputado Antônio Azambuja do PP fez duras críticas ao atual secretário da saúde, Mauri Rodrigues que é inclusive do mesmo partido do parlamentar Ele questionou inclusive falhas na distribuição de medicamentos e quanto ao funcionamento da farmácia de alto custo O deputado não descarta romper a aliança com o governo caso o secretário permaneça no comando da pasta Olha, o governador pediu um tempo, o dia que nós conversamos com ele já tem uns 15 dias, ele pediu um tempo para analisar e que ia dar uma resposta E até agora não deu, o que a gente está vendo é pela imprensa é reportagem pela imprensa dizendo que o governador não quer tirar o Mauri Nós não estamos obrigando ele a tirar o Mauri Nós estamos dizendo para ele que o partido progressista não quer mais o Mauri Se ele continuar lá, ele tem que chamar o partido e falar Olha, a partir de hoje o Mauri é responsabilidade minha como governador E aí põe para a imprensa, que a responsabilidade do Mauri daqui para frente da Secretaria de Saúde é do governador com o Mauri e não com o partido progressista E o partido progressista fica liberado para votar aqui nessa casa da forma que entender melhor Em contrapartida, o deputado Emanuel Pinheiro, do PR, que é da base governista defende a permanência do atual secretário É um homem de bem, competente, honesto e está na Secretaria de Saúde do Estado Já foi secretário do município de Sinop Transformou a saúde em Sinop de forma que ele é respeitado até no Ministério da Saúde E queremos agora dar essa condição a ele, em paz, claro, em paz Para que ele possa organizar e moralizar no governo civil Barbosa a saúde pública no Estado de Mato Grosso O atual presidente da Assembleia, o deputado Romualdo Júnior, que é líder do governo Considera a decisão do partido progressista radical E pede paciência, pois ele acredita em uma negociação mais pacífica Sem necessariamente ter o rompimento com a legenda Nós vamos achar o meio termo, eu acho que é importante a participação do PP É um partido que ajudou o governador a eleger É um partido que tem ajudado o governo na aprovação das matérias E não pode vir com esse radicalismo Você não pode expulsar um secretário que está funcionando Está tentando acertar, está tentando fazer o melhor Por uma questão só política Eu acho que a saúde não pode se politizar muito Se for necessário, o governador já declarou que vai por alguém da sua cota E esse alguém pode ser o Mauri